Sim. Ah, ok. Eu queria jogar com o meu streamer favorito. Exato. Com o meu ídolo. Com o Moraes. Não. Tiago. Tiago Pereira. Da Pontinha. Eu não sou da Pontinha, caralho. Sim, este casal de câmara. Puta, achas que eu não vejo os teus vídeos, chaval? Estás a brincar com isto? Mano, ainda ontem o Moraes veio aqui dizer que eu era da Pontinha, puta. Que chatos, mano. É por causa disso que o gajo disse. Aquele gajo da Pontinha, oh caralho. Então, ai agora fiquei com essa na cabeça. Quem é da Pontinha é o Extenso, meu. Eu não sou da Pontinha. Sim, mano. Mas eu sei que tu andavas lá no metro da Pontinha, a fim de far nelas. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem cansado de voltar aqui. Ai, caralho. Olha, eu sou contigo. Como é que acompanha as balas? Esqueci mais ela, velho. Pronto, agora o que é que eu tenho que fazer? Temos que andar mais ou menos todos juntos, que é para... Ok, ok. Os conseguem me ouvir. Vocês estão onde? Consigo. Onde é que vocês estão? Eu não sei o mapa. Eu não conheço o mapa. Nem eu. Olha aí, para-me de esperar. Para. Fui eu. Olá. Olá, tudo bem. Boas, boas. Está tudo, mano. É fai. Toma. É. É para apanhar a tocha. Vou mandar aqui ao pé de ti, que eu quero que tu andas aí a beber. Está bem. Epa, não encontro nada. Vou ativar a alavanca. Olha, alguém que me deu aqui o shot, antes de se achar. Olha, está que... F***. Dê-me aqui o shot, meu irmão Johnny. Já estás a pedir, não é hora que começou. É que é... É que é na stream, é no jogo. É no YouTube. Ora bem. Abri. Portanto, se eu vir o infratado posso matar, não é? Ya. Se soubes, ya. Tens é que dizer quem é. Ok. Ya. Porquê? Não convém andares a matar aí o pessoal, tipo... Oh, eu vi sangue. Eu vi alguém a ver aqui. Olha, olha, olha. Tio, tio. Estava atrás dele. Estava atrás dele. Hã? 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 Nem sequer tu aí, estou do outro lado. Olha eu aqui. Olha eu atrás, tio. Quem é que é este gajo? Eu estou aqui. Este é o... É o Gimmat. Estavas aqui, passaste ali a ver. Este é o Tio. Ah, este sou eu, p*****. Mano, eu vou atrás do... Ya, 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 ya. Tio, vou atacar o que está atrás. Confio no Tio. Posso querer dar quarto no centro? Vou pôr no Fizz agora. Ok, ok, tio. Ei, só se... Alguém me beu? Oh, eu vi alguém me beu. Alguém me beu. Alguém me beu. Olha, nós estamos aqui três juntos. Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é a Lisa. Quem é a Lisa? É tu. É tu. Sou eu. Eu acho que é a Lisa. Eu acho que é a Lisa. É a Rachel. What? A Rachel sou eu, acho. A Rachel está comigo. Tu estavas em cima daquela cena. O gajo que beu estava em cima daquilo. Mano, eu fui pôr agora o Fuse. Foi por isso que subi. Quem é que está comigo? É o Anse. É Deus. Ninguém se transformou. Que estranho. Não, a primeira vez. Fota-se, que susto. Olha-se, está aqui o Joker. É pá, não tinhas medo. Quem é o Joker? Eu... No DS sou eu. Sou o Anse. Pá, vamos já, mas é o Antidote. Bora, bora. Vamos ao Antidote. Ao Antidote ou ao Test? Ou ao Test ou a coisa assim. Olha, ajude-a a apanhar isto. Pá, eu já não jogo isto há muito tempo. Vocês têm de dar o desconto. Onde é que está o Chi? Está aqui, está aqui ao pé de mim. Estou aqui, mano. Estou a entrar agora aqui. Estou à procura do Inspection Kit. Ah, é o que fazer. Estou todo queimado. O que? Mano, eu tenho que aumentar o brilho. Acho que é porcaria, meu. Caralho. O gajo que eu quero... Que traz um encontro. O Chi está infectado. É provável. Eu quero é mandar um rastreador. Olha, todos juntos, todos juntos. É lá. Oggy Master, o que é que foi isso? Olha, está aqui. Está aqui o Inspection. Está do outro lado. Eu não estou a dizer que és tu, mas foi suspeito. Está aqui um rapazinho. Está aqui um rapazinho. Caralho. Olha, olha, olha. Está aqui à minha frente. Está aqui. Caralho. Qual de chi, mano. What the fuck? Eu estou ali do outro lado. Já estou a ir, já estou a ir. 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 Olha, olha... Estou a sangrar. Calma tio. Estou a sangrar. Hum. Tenho uma antidea. Estou a ir, estou a ir. Espera aí, espera aí. Olha, olha, olha. Eu meti o rastreador no Chi e ele transformou-o. Chi?! Ai, merda. Merda, 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 merda. Pronto. Já fui. Já fui. Calma tio. Ele está ali. Olha ele ali. What the fuck, mano? Tu mas vocês estão-me a matar porquê? Porque se calhar eu viste-me a transformar com o rastreador. Mas tu viste-me a transformar com o quê, mano? Eu estava do outro lado do mapa. Como é que me viste a transformar? Eu estava a tomar... Não me mintas, não me mintas, Chi. Não me mintas. Eu meti a... Eu meti... Estás a fazer bluff para aqui. Eu vi-te. Olha, cuidado, cuidado. Quem é que é, então? Quem é este rapaz, mano? Eu estou... Olha aí, que gol... Então... Então, quem é que me está a disparar? Dispararam-me à toa. Boas, boas, palhaço. Palhaço é assim. Estás parando de disparar? Pois já, também me dispararam-me à toa. A sério? Que engraçado. Que engraçado. Não que eu estou... Não dá para afetar aí agora. Fui-te-a. Fui-te-a. O gajo que está infectado comigo é muito enorme. Não é para falar no jogo, pá. Como é que eu consigo... Fala no jogo por aqui. Fui-te-a. Não tenho balas. Ei, não consegui. Não tinha balas. GG. Pá, oh, oh. E se andares atrás de mim o jogo todo é uma estupidez autêntica, dude? Tipo, isso digo-te já, mano. Então passas o jogo todo atrás de mim? Pá. Não, por acaso no início foi porque eu comecei a ir para trás de mim mesmo só. Porque eu nem esqueço que estava na live nem nada, tipo. Não, não. Juro-te, olha aí. Você acha que eu não te vi lá? Ya. Não é que eu esteja. Atenção. Não queres vir, sacana. Entra aí, bro. Entra aí no Discord. É mais fácil de ouvir-te Discord, mano. Porque estares a falar comigo dentro do jogo eu não te consigo responder porque eu estou em Discord com estes gajos, mano. TGE, what up, meu? Estou com estes gajos, falta de consideração. Estou com estes gajos. Estou com estes gajos. Estou com estes gajos. Estou com estes gajos. Vocês não podem deixar aquela merda, tipo, chegar ao countdown, meu. Tipo, senão vocês não perderam o jogo, meu. Não é hipótese. Eu já tinha morrido. Isto é fingir também. Quem é que tinha o antidote? Eras tu? Era eu. Pois, eu sabia. Porque eu ouvi a Rachel falar, sabes? Quando tu o apanhaste, ela disse I got the antidote. E eu ouvi a voz dela. É isso. E eu pensei, é a Rachel. Pronto, já sei quem é que tem que me matar. E eu tinha o outro. E eu tinha outro, portanto fui logo a ti. E aí tu estavas mesmo à minha frente. Eu ainda tentei usar a câmara. Era complicado. Mas foi fixe, foi fixe. Queria que o Sakana viesse para aqui, porque o gajo... Espera lá, ele está aqui? Não. Há um tempo que eu já não jogava DC. É fixe. Vais rodar a time depois de chique. Ou vais ficar com esse? Não sei, man. Posso rodar eventualmente? Não sei. Assim não temos gente suficiente para jogar. Ainda cheguei a jogar umas vezes. Eu também. Se calhar faço mais um jogo e depois joguei a Loars. Depois acaba-se muito tarde e não posso. Dudu, como é que é? Não tenho que ir lá porque há evento de Natal e tenho que ir lá fazer umas merda. Qual é o evento? Natal. Sim, mas o que é que é? É de Natal. Foda-se, mas podes responder-me como deve de ser? Ou tenho que ir aí à pontinha? Sei lá, puto. Mano, aquilo chama-se... Evento de Natal. Mas o que é? Tens que... Tens que fazer alguma quest? Não, tens vários eventos. Tens vários mini merdas, mini jogos para fazeres. Ah, ok. E pronto, depois ganhas rewards com essa merda. Ah, depois podes meter no currículo, não é? Podes pôr no currículo, já, exatamente. Para ganharem tanto como tu. Puto, ninguém ganha mais compaixão de Cristo do que eu. Olha, eu não consigo entrar no desconto. Está no meu neck. Triangle chest. Pedro Alexandrino. Pedro Alexandrino, rest in peace. Agora este Pedro Alexandrino é meu. Eu sempre sonhei com neoclassicos e moço. Hoje, Pedro Alexandrino, rest in peace. Votem. Aquela iloeira da cabra almoncada. Trevo uma alhança e ninguém disse nada. Já sabia que isto era a música do estilo do Slash. Por que é que eu não vejo a merda da ammo? Podes pôr ai uma armadilha. Não. No trap vai agora uma armadilha. Pronto, para mim... Permadilha. Para mim é uma trap, a Star. Não ouvi ninguém ver um jogo todo. Eu também não ouvi. Já, mano. Pai, eu não curto nem. Já. TheFuck Já. Eu ainda quase não ouvi ninguém, só vi dois gaxes. Eu só vi o aqui. Olha, está aqui o Savannah... o Sakana. Andando apenas a uma espalhada pelo mapa. Sakana. OI 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 OI! Quem é aqui este rapazinho? Oh! Despararam um. O monstro anda para aqui O monstro está para aqui Ele se transformou Já está, já passou Está aqui É o Chi É o Chi o que? Não é o Chi Eu não sei quem é o gajo que tem Estou a pôr um fusível Estou a pôr um fusível E tu dizes é o Chi É o Chi Se eu a fugir do gajo A dar-lhe flashadas de câmara É o Chi Por causa dos chapéus todos Que a malta usa Eu vou tentar salvar o gajo Olha eu vou morrer Quem é o gajo que vai com um casaco preto E uma máscara Casaco preto? Não há respeito É que eu ia morrendo agora Pronto Já vi não é ninguém Pronto é quando vir Olha anda cá ajuda-me aqui Ajuda-me aqui Põe-te ali na plataforma Põe-te lá mesmo Olha posso te dizer a quem fazer Quem? Diz Eu posso te dizer Ok Se toda a gente for para o meio Para o meio Olha falta um Ou dois Sou eu Eu estou a faltar Só que eu não Mano diz-me quem é a pessoa Eu não sei quem é É só se a vida é que eu consigo dizer Eu vou fazer no Johnny Vou fazer no Johnny Não deixes bluff Eu estou a tentar descobrir onde é que é Onde é que é para ir Onde é que é para ir? Estou um bocado perdido no mapa Estou um bocado perdido no mapa Eu também Está aqui o monstro Você está aqui o monstro Ai 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 Está aqui Cuidado Foge caralho Foge está ali Mano eu sou Estás maluco O monstro está ali puto Este gajo dispara para mim Ai o caralho Eu estou fodido com essa gente Eu acho que é Eu acho que é ganda bluff Eu não vou falar porque já estou morto Eu não tenho balas Olha 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 Está aqui uma cena feia Hummm... Está o que? Está a uma cena sem o... Sem sangue. Mesmo onde que tu passaste. Eu acabei de te receber um plot twist que eu não esperava. Um plot twist? Mas ninguém está a meter fuses. Mas eu vou tentar calar porque morres se não falam. Sim, é verdade. Vocês não podem falar quando tiverem mortes. Isso também é ótimo. Acho que assim não precisa ser isso. Vamos lá. E aí! E aí! E aí! E aí! Não dá pra passar. Eu tenho escrito a porta. Man... Ai... Ai... Tiago... Estás um bocado da mente. Olha... Neo Classics, hein moço? Já está limpo. Mano, quem é que é este gajo que está aqui? Qual gajo? Mano... É o Sakana! O Sakana veio! O Sakana veio! É o Sakana! O Sakana veio! O Sakana não soubeu! Tiago morreu! Quem és tu? Levanta-me! Levanta-me! What the fuck! Johnny, levanta-me rápido! Olha! Eu vi tu a aceitar-me! Rápido! 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 Não tenho! Não tenho! Não tens o quê? Não consigo levantar! Estás doido? Não! Não estou! É preciso ter... Estás contigo! Estás contigo! Espera aí! Fica aí! Anda cá! Anda cá! Sakana! Seu Sakana! Eu mandei que tu ensinavas! Mano, eu vi que era o Tchee e ninguém me ouviu! Eu vi que era o Tchee e ninguém me ouviu! Eu vi que era o Tchee e ninguém me ouviu! Eu vi que era o Tchee e ninguém me ouviu! Eu vi que era o Tchee e ninguém me quis saber! Sabe como é que era o Tchee? Ah, Tchee, fogo! Ah, Tchee, fogo! Ah, Tchee, sabe como é que era o Tchee? Eu vi que fostes tu! Mano, eu disse! É o Tchee! Eu vi o antes de transformar-se, caralho! Ninguém acreditou! Sabe como é que era aquele Tchee? Mano, tu me baralhaste tu! O problema foi esse! É que tu disseste que era o Tchee! Eu me baralhei muito, cara! Depois me baralhaste todo e disseste! Ah! Não! E eu, tipo, ia dizer! Como é que podia ser eu? Tipo, eu estava a fugir e ia dar-lhe com a câmera e tu... Mano, vocês são tão parros, mano! Vocês têm que ir aos objetivos, mano! Eu tinha a câmera, tinha as duas câmeras e os dois antidotes! Do jogo! Yeah! Vocês não conseguiam fazê-lo e tal! E depois ainda deram... Depois ainda fui burro e ainda dei o coisa, tchee! Ah, pois foste! E há deste inspection kit! E há esta também foi outra! Eu ainda pensei! Eu ainda pensei! Vou cagar nisto e vou já dizer que este gajo está infetado! Mas depois pensei! Ah, eles depois não acreditam em mim! Portanto era melhor daquilo! Pô, não! Pô! Com estas atitudes! Ripe! Mesmo! Que tristeza!